Todos os dias, ao abrir os olhos, inicie com uma simples mas poderosa oração. Senhor, eu sou absolutamente nada sem Ti. Eu não posso fazer nada sem Ti. Eu me apoio inteiramente em Ti hoje. Sou desesperado sem Tua ajuda. Isso não é apenas uma formalidade, é uma declaração de dependência total do Senhor. Não importa quantas vitórias você já teve, cada dia é um novo desafio e uma nova oportunidade de confiar no Senhor novamente. O que funcionou ontem não garante sucesso hoje. Cada dia é uma nova chance de se apoiar no Senhor e permitir que Ele guie seus passos. Reconheça suas fraquezas e limitações. Não tenha medo de dizer, Senhor, eu sou fraco nessa área, preciso da Tua força. Eu acredito que Tu estás me mudando a cada dia e não vou passar o dia de hoje preocupado com o que fiz de errado ontem. Confio em Ti para me fortalecer na minha fraqueza. Suas fraquezas não precisam definir quem você é ou o que você pode alcançar. Se permitir que o Senhor preencha suas fraquezas com o Seu poder, você verá que elas realmente não têm tanta importância assim. Muitas vezes, nos preocupamos demais com o que não podemos fazer e esquecemos de nos entusiasmar com o que o Senhor pode fazer. Não importa quais sejam suas limitações. Lembre-se de que o Senhor é ilimitado. Milagres acontecem quando acreditamos neles. Acredite no poder milagroso do Senhor e você verá esses milagres acontecerem na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Cada dia deve começar com uma pergunta fundamental. Senhor, o que Tu queres que eu faça hoje? Qual é a minha tarefa? Em vez de dar ordens ao Senhor, peça-lhe orientação. Diga, Senhor, mostre-me o melhor caminho. Mostre-me como superar esse problema. Mostre-me como realizar meus sonhos. O Senhor quer que confiemos nele completamente e não em fórmulas ou rotinas predefinidas. Se fosse assim, não precisaríamos do Senhor, mas precisamos. Precisamos de sua orientação diária, sua sabedoria e sua força. Davi compreendeu esse princípio profundamente. Quando foi feito rei de Israel, ele enfrentou os filisteus que vieram atacá-lo. Davi era um guerreiro experiente, já havia conquistado muitos exércitos. Mas em vez de confiar em sua própria habilidade e experiência, ele consultou o Senhor. Devo atacar os filisteus? Tu vais entregar esse inimigo para mim? Ele não presumiu que só porque havia sido vitorioso no passado, seria novamente. Ele levou tempo para buscar a orientação do Senhor. Essa humildade é crucial. Davi perguntou ao Senhor antes de cada batalha. Senhor, o que tu queres que eu faça? Se eu entrar na batalha, tu estarás comigo? Ele sabia que sua força, seu favor e sua habilidade vinham do Senhor. E nós devemos fazer o mesmo. Em vez de assumir que o Senhor está do nosso lado automaticamente em todas as batalhas, devemos perguntar. Senhor, qual é o teu plano? Como tu queres que eu responda a essa oposição? Devo atacar ou devo ficar quieto e deixar tu lutares por mim? A verdade é que nem todas as batalhas são para nós lutarmos. Às vezes a melhor abordagem é ficar quieto e deixar o Senhor lutar por nós. Isso nos poupará muita dor e sofrimento. Davi, ao consultar o Senhor, ouviu a resposta clara. Vá, pois eu entregarei os filisteus a você. Com essa orientação clara, ele foi e venceu. E se fizermos o mesmo, buscando a orientação do Senhor antes de cada grande decisão, também experimentaremos a vitória. Aprendi que o que o Senhor ordena, ele paga. Mas o Senhor não é obrigado a trazer vitória em batalhas que não deviam ser lutadas. Sim, ele é misericordioso e nos ajudará. Mas é muito melhor consultar o Senhor antes de tomar decisões importantes. Ele não quer que você fique viciado em uma fórmula. Ele quer que você fique viciado nele. Desenvolva o hábito de ir ao Senhor diariamente. Peça a Ele por direção em todas as áreas da sua vida. Diga, Senhor, como Tu queres que eu responda? Como devo lidar com essa situação na minha saúde, nas minhas finanças? Senhor, me dê Tua sabedoria, Tua percepção, Teu favor. Ao fazer isso, o Senhor o guiará pelo melhor caminho para a sua vida. Você não está sozinho nessa jornada. O Senhor está ao seu lado, pronto para guiá-lo, fortalecê-lo e abençoá-lo. Basta confiar nele e buscar sua orientação diariamente. Com o Senhor, você pode enfrentar qualquer desafio e superar qualquer obstáculo. Então, comece cada dia com essa simples oração e veja como o Senhor transforma sua vida de maneiras inimagináveis. A vida está cheia de escolhas e decisões. Algumas são pequenas, outras são cruciais e podem mudar o rumo de nossa jornada. Quando você busca a direção do Senhor, está garantindo que cada decisão é tomada com sabedoria divina. Essa busca diária de orientação é uma demonstração de fé e dependência. Lembre-se das vezes em que tentou resolver tudo sozinho e acabou se sentindo sobrecarregado. Agora, imagine como seria diferente se, em vez disso, você pedisse ao Senhor para conduzir cada passo. A tranquilidade que vem ao saber que não está sozinho é incomparável. O Senhor tem um plano perfeito para a sua vida e confiar nele é a chave para viver plenamente esse propósito. Cada obstáculo que você enfrenta pode ser visto como uma oportunidade para crescer e fortalecer sua fé. Em vez de se preocupar ou temer, leve seus desafios ao Senhor. Ele sabe exatamente o que você precisa e quando você precisa. E na sua sabedoria infinita, Ele vai guiar você através de cada situação. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de homens e mulheres que confiaram no Senhor e foram recompensados. Não porque eles eram perfeitos, mas porque buscaram a orientação divina. Davi, como já mencionado, sempre consultava o Senhor antes de agir. Sua humildade e dependência total no Senhor fizeram dele um líder notável. E essa mesma atitude pode transformar sua vida hoje. A vida é uma série de batalhas, algumas internas e outras externas. A forma como você lida com essas batalhas determina seu crescimento e progresso. Permitir que o Senhor guie você em cada batalha é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Quando você confia nele, você está afirmando que acredita no seu poder e na sua capacidade de transformar qualquer situação. Então não permita que as preocupações e os medos dominem sua mente. Em vez disso, entregue tudo ao Senhor e confie que Ele está no controle. Cada desafio é uma oportunidade para ver o poder de Deus em ação. E cada vitória é um testemunho da sua fidelidade e amor. Lembre-se, o Senhor é a fonte de toda sabedoria, força e paz. Ao depender dEle diariamente, você está construindo uma vida firmada em uma base sólida e inabalável. Que sua jornada seja repleta de confiança, fé e bênçãos, sabendo que o Senhor está sempre ao seu lado, guiando seus passos e fortalecendo seu espírito. Abra-se para as maravilhas que Ele tem reservado para você e viva cada dia com propósito e gratidão. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Rick e Olhe Reflexões para receber mais vídeos como este. Que Deus abençoe vocês e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!